André Brinskin, prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui ao lado do vereador Edicley representando a Câmara Municipal, nós acabamos de assinar o decreto de emergência no nível 2. Todos estão vendo essas trombas d'água que aconteceu no Parque Ricardo Franco, onde nós temos agora quatro comunidades ilhadas, isoladas, por causa das cabeceiras das pontes que rouiu, que rompeu, e já estamos em contato com a Defesa Civil, tanto do Estado como Federal, para ajudar a Vila Bela da Santíssima Trindade no socorro a essas quatro comunidades, que é a Ritinha, a Jatobá, a Antonieta e a Ricardo Franco. Uma região muito produtora, próxima ao Parque Ricardo Franco, e precisamos de todo o apoio necessário. Pedimos aos turistas que tomem cuidado, que em caso de chuva não procurem subir nas cachoeiras, não vá no parque sem o condutor, que tem toda a orientação para poder te conduzir, mas nesse período, como existe a interdição, não tem nem como visitar. Então, contamos com a ajuda de todos e com a compreensão de todos também.